e aí gente mais um vídeo aqui pra vocês é problema do corsa do corsa peguei esporte esse dia e eu vi que é água do radiador e tal é baixando demais entendeu é ver caramba que será que é em daí eu fui verificando verificando aqui então vazamento aqui ó tá meia ruim pra filmar vai estar do sol se também tá pingando aqui debaixo do painel baixo do painel quase que aqui próximo é filho que logo a próxima que do aqui da gaveta aqui do acendedor de sigal deu a lameira que do campo ou menor agora é não sei que vocês sabem o corso o corso é corso o corso sedã é para aquele é como fala é vale o quente ele tem um radiador aqui não sei se sabe que aqui embaixo que tem um radiador tem um radiador aqui do do ar quente entendeu é isso mesmo galera tem um radiador aqui o que acontece tá acontecendo ele tá é furado quando começa a vazar pode saber que tá furado entendeu e não preciso nem 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 vocês é falar que outro problema não é é problema que tá furado mesmo eu vou fazer a adaptação que vou desativar ele entendeu alguém lá sai muita água o elevatório do água já tá baixo demais é eu pensei de trocar ele mas não tem então tanta serventia trocar esse filtro é trocar o trocar essa peça aqui o radiador entendeu olha você como tá pingando tá vendo eu vou mostrar pra vocês eu vou fazer uma adaptação aqui beleza tá pingando demais gente olha e para trocar esse radiador fica na fase de quase 400 conto só o radiador entendeu então não compensa trocar não vou desativar ele beleza tá vendo galera que eu tô na frente do carro aqui do motor aqui ó o vídeo ficar tão comprido já tirei que o reservatório de água tá vendo ó vou fazer adaptação aqui vou ter que desligar mas isso é duas mangueiras do radiador entendeu tem duas mangueiras aqui ó quer ver ficou meio ruim para para enxergar vamos tentar focar aqui para vocês verem melhor e não dá para ver direito gente e ó e aí e aí e aí a galleta é que a mangueira Ó, essa é a mangueira Que vai no radiador Tá vendo? Ó, aqui ó Aqui é a mangueira, tão vendo? Ó, ela aqui ó Tem essa mangueira e tem mais uma Tá vendo? Só que ela tá mais escondida lá Tem essa aqui, vocês tão vendo? Mas tem mais uma lá no fundo Tenta pegar aqui Ó lá, tão vendo lá? Ó Tá meio ruim pra filmar aí, galera Aqui que tô filmando sozinho Beleza? Ai, ai Puta gente, essa aqui tá complicada Aqui dá uma melhorada Ó, tão vendo? Vou arrancar essa mangueira Desativar ela Vou desativar, mas só que eu vou Esse radiador trabalha assim Ela é... Circula a água aqui dentro desse radiador Ela circula e volta pro motor de novo, entendeu? Só que aqui vocês tem que saber fazer o serviço Que não O motor vai pro pau, entendeu? Vocês pegam essa mangueira aqui, desliga ela E tem mais uma lá que tá complicada pra não gostar Tem essa mangueira aqui, ó Essa mangueira Ó aqui, ó Olha a mangueira aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Ó Na ponta da chave aqui, ó E essas duas Eu vou ligar essas duas nessa Essa, entendeu? As duas eu vou ligar nela Pra poder circular a água Se a água circular o motor vai pro saco Entendeu? Ó, tá vendo aqui, ó Duas mangueiras, ó Uma aqui E outra aqui, ó Beleza? E aí, galera? Eu já cortei as duas mangueiras, entendeu? Ó Já cortei as duas mangueiras Tá vendo, ó Ó Ó, tá vendo, ó Ó a ponta da mangueira, ó Tá vendo, ó Você mexendo lá Soltei a mangueira Ó Isso aqui Tem outra mangueira aqui também, ó Ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Pera, eu vou passar aqui por cima É muito melhor pra você Pra você ver Ó Beleza, ó Ó Tá vendo? Duas fotos da mangueira Tá ali, ó Ó Ó Ó Ó lá Essa é a mangueira Essa é a mangueira Ó Essa é a mangueira